Alô galera que acompanha o nosso canal, estou aqui na Presidente Vaga Vou mostrar para vocês um pouco dos carros alegóricos Que fazem a concentração, os últimos ajustes Está ali a Prefeitura do Rio de Janeiro E eu vou seguir aqui pela Presidente Vaga mostrando para vocês A concentração, os últimos ajustes dos carros alegóricos De algumas escolas de samba, vamos embora? Vamos acompanhar essa arte, essas pinturas Esses detalhes que eles fazem Que eles dão o máximo, dão o seu melhor Para que a escola chegue a uma boa pontuação E aí Vamos continuando aqui pela Presidente Vaga Mostrando para vocês o trabalho, a dedicação Que é esse carro alegórico Esse trabalho que as escolas de samba desenvolvem Em toda parte de alegoria É os últimos ajustes, os últimos detalhes Daqui a pouco essas escolas de samba vão estar na avenida Dando o seu melhor Fazendo o espetáculo Do carnaval O maior carnaval De todo o mundo Aqui no Rio de Janeiro O canal voa ali e volto já Dando uma volta pelo carnaval do Rio de Janeiro Não poderia deixar de não mostrar Esse espetáculo Que já começa Desde aqui Da concentração Desses detalhes Desses carros gigantes Que eles montam Para o desfile Do carnaval Observando esses carros A grandeza que tem a arte Desenvolvida Na pintura Nos detalhes Na montagem Desses grandes carros Nós chegamos à conclusão Que o carnaval do Rio realmente É um grande carnaval E com certeza É o maior carnaval De todo o mundo Carnaval 2023 Rio de Janeiro O canal voa ali e volto já Levando vocês Para acompanhar um pouco Dos últimos ajustes Dos carros alegóricos Aqui Na Presidente Vaga Esses carros Que logo mais Vão dar o show Vão dar o seu melhor Seu espetáculo Lá Na avenida Pessoal Vocês que estão no Rio de Janeiro Podem vir aqui Tirar foto Acompanhar de perto Esses carros gigantescos Aqui na Presidente Vaga Montar Montar E pintar Detalhar Um carro desse É preciso ser realmente Profissional Pintor Artista É mesmo É mesmo Um gênio Produzir Toda Todo um Um espetáculo De pintura De detalhes Que realmente chama Atenção É a Presidente Vaga É o centro Da cidade do Rio de Janeiro E a concentração Dos carros alegóricos Para daqui a pouco A grande apresentação Do maior carnaval De todo o mundo No Rio de Janeiro Hoje 40 graus Uma maravilha O tempo aí Contribuindo O grande desfile Do Rio de Janeiro O grande desfile Carro É verdade que tem gente que não gosta de carnaval, mas vale lembrar que o carnaval gera muito emprego aqui na cidade do Rio de Janeiro, em vários setores. Então, com certeza, o carnaval traz aí uma renda para milhares de famílias, pessoas que trabalham como camelô, vendendo bebida, comida, pessoas que trabalham nas escolas de samba. Então, o carnaval gera, com certeza, centenas e centenas de emprego aqui no Rio de Janeiro. Cada carro alegórico desse representa alguma coisa. Essa é a nossa frente, representa um bar. E se nós girar aqui para a esquerda, essa outra parte aqui já homenageando o índio, as pessoas indígenas. Então, são diversas representações que as escolas de samba trazem para a avenida. No Rio de Janeiro, são mais de 2 milhões de pessoas que vão passar aí em todo o carnaval. Então, uma festa como o carnaval, Copa do Mundo, o maior São João do Mundo. Com certeza, algumas pessoas são contra essas festas, mas vale lembrar que essas festas geram muito empregos em diversos setores. Acho que um país, um estado, uma cidade, tem que haver festa, tem que haver evento, tem que trazer o público turista, movimentar a economia da cidade, do estado, do país. Conversando com algumas pessoas que trabalham nas escolas de samba, e elas me falaram que esse trabalho não é só esses 5, 6 dias de carnaval. Mas sim, são meses de trabalho, são meses de emprego, de renda. Então, realmente, o carnaval traz muito benefício, gera muito emprego aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, é isso aí, pessoal. São muitos benefícios que as escolas de samba trazem para o Rio de Janeiro. Pessoal, eu não estou falando o nome das escolas para não cometer erros. São muitas escolas. E vou ficar mesmo só na parte de mostrar para vocês os carros, as alegorias, os detalhes, a grandeza desses artistas, esses trabalhos desenvolvidos, nos carros das escolas de samba. É um trabalho mais bonito do que o outro. Olha só esse carro, lá em cima, representando um tronco de árvore. Eles fazem muito parecido. É um trabalho bem desenvolvido mesmo. Parabéns para todos que fazem esse trabalho aí de pintura nas escolas de samba aqui no Rio de Janeiro. É o canal Vou Ali e Volto Já nesse domingo de carnaval, mostrando para vocês um pouco da concentração aqui dos carros alegóricos. Daqui a pouquinho, as escolas de samba vão começar a se apresentar aqui na avenida. Pessoal, tem uns carros que vão vir lá da central, que está lá na nossa frente. Vou girar aqui. Outros carros vêm da parte dos correios da prefeitura, esses que estão lá. E aqui, ao nosso lado, tem uns cavalões, os muque aí, pessoal. Isso é para montar algumas partes dos carros, porque tem uns carros que vão vir lá da central e ali tem um viaduto. Então, algumas peças vêm fora do lugar e quando chegam aqui, esses caminhões vão encaixar tudo certinho no lugar. Isso dentro de uma grande correria. A segurança por aqui é grande. Vou mostrar para vocês aqui um pouco a entrada da avenida e vou mostrar uma coisa muito observada e também muito temida pelas escolas de samba, que é o relógio. Por aqui, algumas pessoas tirando foto, olhando essa avenida, que daqui a pouco vai estar sendo vista por mais de 180 países. praticamente o mundo de olho na Sapucaí, nessa avenida, onde as escolas de samba vão desfilar. Todos os ingressos foram esgotados, todos os ingressos foram vendidos. O canal Vou Ali e Volto Já não conseguiu chegar a tempo para comprar o seu ingresso, para acompanhar os desfiles de perto. Está aqui o relógio. Esse relógio é o mais temido. É preciso que entre na hora certa, é preciso que saia também na hora certa. As escolas de samba, elas têm um tempo e não podem ultrapassar o tempo, senão perdem ponto. Tudo pode perder ponto durante o ensaio da escola de samba. Então, é preciso atender todos os requisitos para não ter problema. Ali já está a galera que vai fazer toda a filmação dos desfiles aqui na avenida. Então, está aí a Sapucaí, a grande avenida. Daqui a pouco, essa aqui bancada vai estar super lotada, porque todos os ingressos foram vendidos. Então, está aí, essa é a grande avenida, que daqui a pouco vai estar tomada pelas escolas de samba e também por toda a galera que vem assistir os desfiles. E eu continuo por aqui na Presidente Vaga, agora na altura da Central do Brasil. Olha só o sol, 40 graus no Rio de Janeiro. Tudo muito perfeito para os desfiles de logo mais aí das escolas de samba. E por aqui, nós vamos continuar acompanhando os carros alegóricos das escolas de samba. E você que está em casa nos assistindo, você já veio aqui na Presidente Vaga acompanhar de tarde os últimos ajustes aí dos carros alegóricos das escolas de samba. Você já assistiu um desfile, você gosta de carnaval? Deixa aí seus comentários. Diga de onde você está assistindo o nosso canal, para nós saber até onde o canal Vou Ali e Volta Já está chegando. e vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Não é isso, não pode encostar. Eu sou a mãe da Jenny. Eu sou a mãe da Jenny. Oi, lindo. A tia tá no bloco. Tá certo? E aí a Jenny, mãe, você tá onde? Eu tô aonde? Vem quieto, deixa ele tirar. Vem quieto, deixa pra cá agora. Vai ficar puta. Olha só, você tá em casa, seu pai sua mãe. Vem, vem, vem tirar. E o sol hoje tá contribuindo a dar o brilho, a dar a cor, o tom muito mais bonito dos carros alegóricos aqui na Presidente e vaga. Esses carros pintados com diversas cores, tudo muito planejado, tudo muito pensado. E com certeza lá na avenida vai ter aquele jogo de luz. E aí tudo fica mais bonito, com certeza. é o Carnaval do Rio de Janeiro. É o canal Vou Ali e Volto Já levando vocês pra acompanhar de perto. Nós estivemos acompanhando alguns blocos aqui no centro do Rio. Algumas fantasias bem ousadas. Tudo isso vocês vão poder estar acompanhando aqui no canal Vou Ali e Volto Já. Um abraço pra cada um de vocês. Toda essa galera que tá chegando, se inscrevendo no canal. Deixa aí nos comentários de onde você está nos assistindo. Simplesmente tudo muito bonito, tudo muito pensado. É gratificante, é emocionante acompanhar de perto o trabalho desses artistas, desses profissionais na pintura, na arte. Tá ali Feira de Acari. Olha só esse carro representando a Feira de Acari. Tá aqui o cachorro mijando no posto. Tá ali as caixas de fruta, quitanda da Maria, representação de banana, de cana, de açúcar. Olha só esse bar que tá sendo representado aqui. Olha só. É o Boteco. Que maravilha pessoal. Que trabalho bem feito. Como tudo isso. Olha só as caixas. aqui. Mais um... Ali tá jogo de caipira. Olha só essa bodega, esse bar. Alguns representantes ali ó. Dá pra ver. Pessoal, que trabalho bem feito. Tudo muito bem montado. Olha só essa aqui. Quantas coisas. Olha a televisão pessoal. Bar da fofoca. Pessoal, que coisa linda. Que trabalho bem desenvolvido. Tudo muito pensado. Parabéns pra todos que desenvolvem um trabalho. Que tem um pensamento. Uma ideia. De montar tudo isso. De representar tudo isso em uma escola de samba. Daí, representando a Feira de Acari. A comunidade. Parabéns mesmo. Pra essas escolas de samba. Desenvolvendo. É... Representando. Pessoas. Lugares. Coisas. Tão importantes. Do dia a dia. Parabéns. Para todos. Pessoal, eu comecei a mostrar. Lá. Na prefeitura. Do Rio. E continuo aqui pela Presidente Vaga. Vamos até a Candelária. Porque toda a Presidente Vaga. Está tomada pelos carros alegóricos. Por esses carros que vão. Desfilar logo mais. Lá. Na avenida. Esses carros que. Estão representando. Pessoas. Lugares. Histórias. Épocas. Cada carro. Representa. É... Alguma coisa. Pessoal, de verdade. Eu fico. Sem palavras. Com tanta... Tantos carros. Tantas escolas. Realmente. Tem que ter. Muito conhecimento. Tem que ter conhecimento das escolas. Para comentar. Para falar sobre. De cada escola. Nós vamos. Fazer uma pesquisa. E no próximo ano. Vamos. Estar. Mais por dentro. Das escolas. Vamos. Visitar. Algumas escolas de samba. Durante o ano. Para contar. A sua história. Para mostrar. Mais de perto. Dessas escolas de samba. É... Acompanhando. Esse trabalho. Conversando. Com alguns profissionais. É... Que fazem acontecer. O Carnaval do Rio. Nos interessamos. É... Por esses trabalhos. Por essas histórias. E no longo do ano. Vamos. Visitar. Algumas escolas. E mostrar para vocês. De perto. É... Porque... Nós conversando. Com alguns representantes. Eles falam. Falaram. Que a escola. Trabalha. Todo ano. Então. Terminou o desfile. As escolas. Começam a trabalhar. Para o próximo ano. Então. É um trabalho. De um ano inteiro. Para ser... É... Para ser mostrado. Na avenida. Em poucos minutos. Então. Tudo muito. Bem pensado. Tudo muito. Detalhado. Porque são. Trabalhos. De centenas de dias. Para ser apresentado. Aí. Aproximadamente. Alguns minutos. E tudo isso. Que vocês estão vendo. É só um pouco. Do carnaval. Do Rio de Janeiro. Porque com certeza. O carnaval. É muito mais. Do que. Esse pouco. Que estamos mostrando. Para vocês. Dâ maltratando. É muito mais. Tem uma corrida. Numa. honorable. É muita gente. Em levei. São muitas pinturas São muitos detalhes É um trabalho Que realmente vale a pena Acompanhar Vale a pena Conhecer Esse trabalho Desenvolvido pelo pessoal Da escola Das escolas de samba Por aqui já começa a ventar Um pouco E nós vamos Passando por aqui Com destino A Candelária Que já está Ali na nossa frente E vamos mostrando Mais carro Alegórico aqui Das escolas de samba Alguns carros Têm O nome Da escola Nós Decidimos não falar Para Não correr o risco De errar Algum nome De escolas Olha o vento Olha o vento Então pessoal O vídeo de hoje Foi esse Mostrando para vocês Os carros Alegóricos De algumas escolas De samba Aqui do Rio de Janeiro Você que Gostou desse vídeo Desse nosso trabalho Deixe aí Seu like Deixe seus comentários E O intuito do canal É esse É estar sempre Mostrando os lugares Mostrando As tradições A cultura O que tem de melhor Por esse Brasil Afora Estamos mostrando Um pouco Do carnaval Do mil e vinte e três Aqui No Rio de Janeiro A maior festa Do sudeste A maior festa Do Rio de Janeiro É o carnaval A maior festa Do nordeste São as festas Juninas E vamos estar lá Com certeza Vamos mostrar Boa parte Boa parte das festas Juninas No meio de junho Lá no nordeste Então é isso aí galera Tá aí o trabalho Um trabalho muito pensado Bem desenvolvido Parabéns para todos Que fazem esse trabalho Nas escolas de samba Um abraço para todos vocês Que acompanham O canal Vou ali e volto já Como eu sempre digo Vou ali e volto já Um abraço 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 Um abraço